Oi pessoal, aqui no meu canal do meu YouTube, é o meu canal Ieda Pittencourtórias. Gente, por que não falo disso? Eu falo aqui na Colômbia. Eu falo aqui fazendo o trabalho do Einstein, Álvaro de Águia, é o trabalho do artista. Gente, todo mundo vem aqui valorizar o trabalho do artista colombiano. Ele saiu da Colômbia e sabia que ia fazer um trabalho. Maravilhoso o trabalho. Me sigam todos, todo mundo se inscrevendo no canal do YouTube. Muito obrigada, meus filhos. Todo mundo se inscrevendo no canal do YouTube. A Vieta Pittencourtórias, canal do YouTube. Eu vi com 500 vídeos, canal do YouTube. Olha o artista colombiano que veio ao Brasil. Ele saiu do trabalho do Einstein, maravilhoso o colombiano. Muito obrigado, senhora. Ok, muito obrigada.